77 municípios paranaenses estão com a epidemia de dengue. Os números colocaram em alerta a Secretaria de Saúde, que está reforçando as ações junto às prefeituras. O governo do Paraná se reuniu com os prefeitos dos municípios mais afetados pela dengue. Foram alinhadas novas estratégias de combate à doença. É importante que a população contribua nesse sentido, para eliminar os criadores, porque o mosquito costuma depositar os ovos, a fêmea deposita os ovos, bem próximo de onde ela vai ter o reparto sanguíneo, ou seja, a pessoa que ela vai picar. Então ela vai estar bem próxima para o conforto dela. E é ali em volta de casa que a gente tem que procurar onde estão realmente os criadores do mosquito, para que a gente possa eliminá-los. Durante o encontro foram repassadas também orientações sobre o manejo de pacientes positivados para a dengue. A principal delas é para o início imediato do tratamento, com hidratação. Uma pessoa pode perceber os primeiros sintomas da dengue. Normalmente ela começa com uma febre alta e pode vir acompanhada de dor no corpo, uma forte dor de cabeça, dor nas articulações. E outros sintomas como vômito, mal-estar também podem ser percebidos. Desde julho do ano passado, o Paraná soma quase 13 mil casos. Há diagnósticos positivos em todas as 22 regionais de saúde. 77 municípios estão em situação de epidemia. O número de confirmações é maior em Apucarana, no centro-norte do estado. São mais de 2.500 pessoas com dengue. Dengue não é um assunto novo. Só que nós temos a cada período epidemiológico alguns fatos novos. Então, temos agora o fenômeno climático é o ninho. Chove muito, com calor, para, chove de novo. Facilita que possa ser procriado o mosquito Aedes aegypti. E, de repente, nós estamos sofrendo todo esse processo neste momento. Só vamos vencer removendo os criadouros. Caso contrário, nós vamos continuar passando veneno, fuma seca e não dá o resultado esperado. É triste, porque é um problema que a população poderia resolver com conscientização, evitando a água parada. Mas isso não acontece.